Então pessoal, trazendo aqui mais uma informação, notícia boa agora em março para muitos beneficiários do Bolsa Família. Começou a ser entregue uma nova remessa de cartões, então já tem beneficiários recebendo agora esse mês, esse novo cartãozinho aqui do Bolsa Família. Então essa beneficiária aqui informou, bom dia gente, graças a Deus, chegou o meu cartão, gostaria só de tirar uma dúvida. Será que agora eu só recebo nele ou ainda cai no Caixa Tem? Então pessoal, esse cartão está começando a ser entregue novamente esse mês, uma nova remessa está sendo enviada para os beneficiários e quem está recebendo pode sim ter a opção ou de sacar pelo próprio cartão ou de fazer movimentações pelo Caixa Tem. Essa alternativa é exatamente decidida por vocês que são beneficiários. Então para você receber o cartão, não precisa fazer nenhuma solicitação, tá bom gente? O próprio governo está enviando de forma aleatória, então vai chegar em sua residência. Caso você seja um novo beneficiário, você tem prioridade no recebimento desse novo cartão aqui. Se você ainda possui o cartão antigo, pode ser que demore mais um pouquinho, porque o governo sempre dá prioridade para aqueles beneficiários que não têm nenhum cartão. Pode chegar para quem é antigo? Pode também, mas a prioridade no momento é quem não tem nenhum tipo de cartão para sacar o benefício social. Então é isso pessoal, espero ter ajudado, compartilhe essa informação, deixe sua dúvida, o seu comentário. Até a próxima e fiquem todos com Deus!